Aí pessoal, tá explicando a vocês aí como se joga uma tarrafa aqui ó Como se põe ela na mão aqui e joga ela Primeiramente vocês tem que segurar aqui ó Pra enrolar ela pra não dar coxa Tá vendo? Pra não dar coxa na corda Aqui vocês tiram a coxa toda da corda Normalmente em lagoa a gente dá uma volta Mas em mar, quando a gente vai pescar em mar são duas voltas Pra ela não ter Ela tem o hábito de abrir isso aqui e sair na mão Se ela tá dando duas voltas fica seguro Põe ela Tamanhozinho médio Não pode ser muito grande Vê se ela tá toda certinha Prendeu aqui pessoal Abra a tarrafa Abriu a tarrafa Bota esse braço aqui E pega aqui ó Acertou a ponta dela aqui Essa aqui agarrou Acertou a ponta dela aqui ó Pega mais um pouquinho Tá vendo pessoal? Agora acompanha aí que eu vou jogar E aí E aí E aí E aí Viu pessoal, é assim ó, a tarrafa abre toda, vai igual um leque. Parece que bateu uma coisinha em Gui. Vem nada não galera. Tem um copo aqui ó. O pessoal joga copo aqui dentro.